Olá pessoal seja muito bem-vindo você está no canal do Kevin Smith e hoje eu vou falar com você sobre o fogão Agile Glass quatro bocas da Atlas eu peço que você já dê o seu like se você é novo por aqui te convido a se inscrever aqui em nosso canal se você está procurando um fogão econômico com bons recursos e mesa de vidro tá com pouca grana para gastar essa opção da Atlas pode ser o ideal para você como eu disse anteriormente ele já vem com grafito com a mesa de vidro né ele tem também acendimento automático e é um fogão que tem tido bastante avaliação positiva aqui na internet né o preço dele está abaixo de 900 reais se eu não me engano inclusive eu estou deixando aqui um link de referência com o melhor preço dele aqui no mercado com todas as características do forno é principais desse fogão então vamos lá vamos ver aqui o que ele tem de bom bom o forno dele traz como padrão a esmaltação limpa fácil que impede a gordura de grudar no interior a iluminação interna é de duas grades iluminação interna e duas grades também deslizantes completam aí a a das características do forno o puxador em alumínio né o que é importante não é aquele puxador de plástico de fibra que tem por aí tem os puxadores aí que eu me ligue e ele tem amplo visor de vidro né é e o vidro dele também é duplo para acompanhar o cozimento né o vidro ele é espessura dupla que ele reduz aí a dispersão de calor externo e também ele é um vidro que você com visor amplo para você poder acompanhar o que está acontecendo ali dentro na hora de preparar a sua cesta um fogão pequeno cabe em qualquer espaço né o que é muito bom é bem compacto e o forno tem 50 litros de capacidade que é pequeno né mas para quem é solteiro ou é casado mas tem poucas pessoas na casa vai usar tanto ou enfim não vai precisar do fogão grande né dependendo do forno grande ele é um modelo bem adequado para espaços compactos é legal que os botões são removíveis só na hora de lavar você pode remover os botões e encaixar de novo que também facilita aí na hora de limpar de dar limpeza o acendimento automático né é você vira os botões e aperta um botão de acendimento né então também é uma praticidade a mais né necessária nesse tempos aí modernos outra função é fantástica que colocaram nesse modelo que eu lembro seu modelo básico é o sensor corta-gás então isso quer dizer que se o fogo da boca apagar o gás é cortado automaticamente para evitar acidentes isso é fantástico achei é um cuidado uma atenção é legal que a Atlas teve de colocar esse recurso que normalmente não aparece em fogões mais básicos as trempos individuais em ferro fundido também é outra vantagem desse modelo é o que permite que eles fixam melhor e também é esse tipo de trempos é mais resistente ao calor então faz com que a durabilidade seja maior também é tem muito boa estabilidade das panelas no fogão outra característica bacana são as grades deslizantes que podem ser removíveis a qualquer momento que facilita a limpeza também né é uma desvantagem desse fogão é a falta do timer digital que tornaria também mais mais prático já que muita gente gosta desse recurso e desligar né tem algum sinal na hora que vai desligar as suas receitas a eficiência energética é a então ele é bem econômica na questão de energia também é uma vantagem desse modelo outra vantagem também é que o pessoal está gostando muito é os pés removíveis né os pés são altos facilita a limpeza por baixo do fogão e também são removíveis se necessário para uma mudança a partir da nossa análise esse fogão vale a pena para quem tem família pequena e pouco espaço na cozinha e busca um fogão para o dia a dia sem tantos recursos modernos e com design bonito fácil com facilidade para a cidade de limpeza devido à mesa de vidro vou deixar o link de referência aqui na descrição do vídeo qualquer dúvida eu deixo aqui nos comentários eu agradeço mais uma vez a sua visita e até o próximo vídeo